As contratações de estagiários e jovens aprendizes cresceram 40% no Paraná no primeiro semestre deste ano. A Fabiana tem 17 anos e atua como jovem aprendiz há pouco mais de um ano. Ao lado dos colegas do escritório, conhece sempre algo novo. Essa é a primeira chance que ela tem de trabalhar com outras pessoas, algo que para jovem vale muito. Eu acho que a gente cresce, a gente acaba amadurecendo muito mais, é uma responsabilidade, porque a gente é menor aprendiz, então é uma responsabilidade, a gente se vê de uma forma diferente. Ela trabalha no Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE. A associação, além de oferecer cursos, conecta quem procura uma vaga a quem precisa contratar. Antes de conquistar o emprego, a Fabiana começou pela capacitação. Eu já fazia os cursos livres que o CEE proporciona, eu já fazia em cerca de um ano e meio. E em base dos cursos livres que eu fiz, surgiu a oportunidade de eu participar da entrevista. No começo eu não tinha a certeza que eu ia trabalhar aqui no CEE Paraná, porque eu sou de uma empresa terceirizada. E daí eu consegui entrar, passar na entrevista e entrei para trabalhar aqui. Números divulgados pelo Centro de Integração Empresa-Escola no Paraná apontam que em um ano, a quantidade de contratações de jovens aprendizes aqui no Estado cresceu 40%, uma oportunidade importante para quem quer começar no mercado de trabalho. Muitos estão em busca do primeiro registro e a aprendizagem concilia isso. Além dele ter a oportunidade, ao final ele sai certificado com um curso técnico em administração, técnico em produção, ele sai com uma certificação garantida profissional. Os jovens que participam do programa e conquistam as vagas têm direito a vários benefícios, como vale transporte, vale alimentação, assistência médica, descontos em faculdades, além da oportunidade de serem efetivados. Assim como a Fabiana, outras pessoas podem conseguir, por meio do CEE, uma vaga de jovem aprendiz ou de estágio. Atualmente, o estágio, a gente está com 3.900 vagas de estágio abertas, todas elas relacionadas à área de administração, educação, direito, educação física, todas elas ficam disponíveis no nosso portal. O estudante interessado, ele precisa acessar o nosso portal, né, se candidatar para as vagas, é importante fazer o seu cadastro ou manter atualizado. Mesmo que os planos do jovem aprendiz para a faculdade não sejam parecidos com o trabalho atual, o primeiro emprego tem um papel especial na formação de quem ainda está só começando. Eu quero ser psicóloga, então, mas como eu nunca tive uma experiência de trabalho antes, aqui foi muito bom porque eu aprendo um pouco de tudo aqui, eu já passei por diversos setores aqui dentro, para justamente aprender um pouco de tudo.